O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em formato de cunha. Para outras, como um cone. Mas, independentemente da forma que assumiu, ele sempre foi o número um. Sua história é a nossa história. É uma história de lutas. De sabedoria. Uma história sobre as origens dos números. Nós veremos como o Um ajudou a criar as primeiras cidades. Como ajudou a construir impérios. E como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Também conheceremos sua participação no modo de funcionamento do dinheiro. Por fim, veremos como o Um se associou ao Zero. Para dominar o mundo em que vivemos hoje. O mundo digital que funciona com Uns e Zeros. Os dois números que eu estou falando agora, foram feitos de 1 e 1 e 1. Even my image coming into this digital TV has been sent through the ether as a series of 1s and 0s. So how did these two digits come to dominate our world? They didn't always. In fact, for most of human history, 0 simply didn't exist. It's 1 that really counts. A História do Número 1 Então, de onde veio o 1? Bom, sua história começa no início dos tempos, há 3.042.659.000 anos. Desde o dia em que o 1º 1 se libertou da sopa primordial e alcançou terra firme e seca. Fun factionalmente, apenas rilassando! No, não realmente. Só brincando! In verdade, os originais de 1 são escravidas em mistérios! Trata-se de um mistério que somente nossos mais remotos ancestrais poderiam esclarecer A certa altura, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a utilizar o um para fazer uma contagem Mas quando? Ever since man could make marks on bones, he's been, well, making marks on bones But what about the fellow who scratched marks like this 150,000 years ago? Is it possible that he could have been counting? Could these scratches represent a series of wands? Well, the experts tell us that giving due weight to the scientific and archaeological evidence, they haven't a clue O que eles já sabem ao certo é que o um é muito mais novo do que nós It's not until quite recently, a mere 20,000 years ago, that we get the first really solid evidence that one existed and that someone was using it for counting O nascimento do número um É claro que ele não era assim quando surgiu Na época, um era apenas um risco em um osso Neste osso Ele é conhecido como o osso ischengo It was found quite recently in the Congo And look, you can see these scratches We know that each represents a one How can we be so certain? Well, someone must have been counting Because there are 60 scratches along this edge of the bone And another 60 along this edge And on the back, they're in equally numbered groups And you can't do that without counting O osso ischengo pode ter marcado um momento crucial para a humanidade Os zoologos nos dizem que outros mamíferos conseguem contar até 3 ou 4, mas não vão além disso Transformando o um em um risco, nossos ancestrais foram capazes de contar até 4, 5, 6, se fossem sujeitos bem espertos Na verdade, podiam contar o número de uns que quisessem And that is what gave us the edge over the lions and the tigers From now on, counting new mode limits One was growing up into a big boy Nessa mesma época, os seres humanos estavam deixando a faixa da pobreza E esse fato mudaria para sempre a história do um Eles pararam de viver em cavernas E começaram a construir seus próprios refúgios As casas O próximo grande evento na vida do número um Aconteceria na antiga civilização dos sumérios no Oriente Médio Perto do ano 4000 a.C. Ah, aí está Essa transformação Mudou não apenas a vida do um Mas o curso da história A antiga civilização dos sumérios Oh, olha o que você tem. Indigestion. Não, 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 não. Você inventou arithmetica. É o maior problema de uma vida em uma vida so far. Mas por que isso aconteceu aqui? Para descobrirmos, nós temos que ir para um lugar onde não foi. Conheça os Walfres do interior da Austrália. Esse povo vinha tocando a vida aqui há 35 mil anos, mais ou menos. Até que um antropólogo apareceu e notou que eles não usavam números. As pessoas ficam muito interessadas em morrer. Porque, na nossa língua, nós não usamos números. Nós temos uma palavra para um, mas é sobre isso. Até recentemente, os Walfres viviam sem usar números. Mas como é que eles conseguiam? As coisas que você faz no seu mundo são diferentes aqui. Pegue um trabalho aqui. Você nunca cresceu com nenhum número. Não é um trabalho. Já Paujari dá o nome de seus netos, mas não diz quatro. Não faz parte do seu vocabulário. O Walfres das velhas gerações não falam em termos de períodos exatos do dia. Referem-se apenas à posição do sol. Nem falam em distâncias, porque sua terra não é mapeada com números, mas com canções que contêm todas as informações que eles precisam. Esses cantos tradicionais, profundamente enraizados em sua cultura, são fonte de imenso orgulho nacional. O fato é que na tradicional vida Walfre, eles não precisam de um sistema numérico. Tampouco de aritmética. Então, por que do outro lado do mundo, seis mil anos atrás, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o um em um cone e inventar a matemática? Diferentemente dos Walfres, os Sumérios viviam em cidades e cidades precisam de organização. Os grãos tinham de ser estocados e distribuídos, e para descobrir quanto cada pessoa devia receber, a aritmética era essencial. Foi por isso que os Sumérios transformaram o um em peças na forma de cone. Essas peças tornaram possível a aritmética exigida para mensurar riquezas, calcular ganhos e perdas, e o mais importante, coletar impostos. É, podemos culpar a vida nas cidades pela invenção da matemática. Obrigado. Obrigado.